Ele chegou, o leão agora é VIP, a AIR FM agora é VIP Lion, sai da frente. A festa vai começar, AIR FM traz pra você, AIR Reggae, um programa completo de muitas pedras, de muitas pedras, de informações, de grandes festas e eventos que traz a credibilidade do grupo AIR FM. A festa vai começar. AIR Reggae, AIR Reggae. Opa, boa noite turma, sejam bem-vindos, está começando AIR Reggae, a live da Radiola AIR FM, a VIP Lion do Brasil, olha, dando um salve pra nosso amigo Wellington Ferreira, atenção, Rafael Costa, atenção, Drica Lima, alô Vanessa Moura, João Matos, está por aqui, atenção, nossa amiga Maria Marinho, seja bem-vinda, que mais, Mago? Vamos dar um salve pra essa galera que está chegando agora pra curtir muitas pedras na sequência do leão. Ele chegou! O leão agora é VIP, a AIR FM agora é VIP Lion, sai da frente. Tá sabendo então, né? Compartilha aí! Agora é VIP Lion. Live AIR Reggae, 4 de dezembro. Tá acabando o ano, galera. Bora Maria, bora Lica, Rodrigues, boa noite, atenção, Marília Dini. Ei, Marília VIP, tá amagetado pra hoje, viu? Já tem umas anotações aqui, galera, olha aí. A cara tá pedindo só uma hoje, tá, galera? Agora, 21. Vamos embora, Anthony, bora Anthony, bora Jefferson, bora Rosiclé, Cristiano Amorim, Jonas Abrantes. Juscavova Nilson Vip. Uma cacetada do leão, a música Nilson Vip. Atenção, Valdeci Oliveira. Alô, Reginaldo Vera. Alô, Vera Marques. A nova AIRFM, agora é VIP Lion. Ele chegou. O leão agora é VIP. A AIRFM, agora é VIP Lion. Sai da frente. Alô, nação regra de todo o Brasil. Aqui quem fala é Carlinho Tijolada. Eu também estou ligado no AIRFM, com o Zezinho Pega, o Mago. É isso aí, maestro. Atenção, Dorília. É Dorília Barbosa. O Eliton Lima. O Cicléia Santos. Jefferson Vicente. Bota a Fit Lion. Atenção em mais uma. Está anotado. Manda o link para entrar no grupo, parceiro João Matos. Vou botar agora aí. O link do grupo é só para fotos, galera. A foto tem 20. A foto. Mostra para a live, tá? A AIRFM agora. Temos outros links, né? No e lá. É amanhã, galera. Na volta a gente toca mais um pouquinho dessa música. Na volta, tá, galera? Na volta. Alô, nação regra do Maranhão. Aqui quem fala é Carlinho Tijolada. É neste sábado. Neste sábado, a estreia da nova AIRFM, a VIP Lion do Brasil. E você, regueiro, é convidado especial para estar conosco no Marujo. AIRFM, Hollywood Som e o show de sequência. Presença confirmada do DJ Alde Pedra, também estreando na Hollywood Som. Vamos nessa. Sábado, Marujo. Eu te vejo lá. Valeu, maestro. Um festaço, se Deus quiser, para a galera. Atenção, Vanilson. Alô, Vanilson Silva. Bora curtir a música Nilson VIP, que é muita burrada. Chegando, galera. Convidem os amigos. A nova AIRFM, agora é VIP Lion. Deixa eu ver quem está presente. O Mago da Noviu. Beto Silva. Beto Silva de Belém do Pará. Jorge Valdo da Severina. Adenilson Alves. Amanhã. Amanhã, Marília. Noite de Estreia. Noite de Estreia. Edileuza Silva chegou, Mago. Alô, Tupi Souza. Você é bonito. Ele chegou. A AIRFM, agora é VIP Lion. VIP Lion. Sai da frente. AIRFM VIP Lion. VIP Lion. Essa é uma máquina de tocar exclusividades. Aqui a música Márcio Tanque, o novo, tá galera? Aqui está a nova AIRFM VIP Lion. A maior estrutura sonora do planeta. A maior estrutura sonora do planeta. AIRFM VIP Lion. Falling on the street. Help them to stand up. VIP Lion. A mais nova patata do leão. Don't worry about. All these fancy things. Money or fame. First a golden ring. No romano do mundo. Love is the key to build a sense. É Ruti! São Ruti Mags! Atenção Miguel Bijo. Marcelo Campos. Bora, bora, bora. Alô Jefferson. Jefferson Vicente. Ele chegou. O leão agora é VIP. Cleide de Souza Cruz. Está na área. A música Márcio Tanque. Muita pedrada. Galera, música nova do leão, viu? Vamos escutar essa pedra amanhã no Marujo. Bora lá. Peça de estreia, galera. O que será que ela estará trazendo de novo para o cenário reggae? Já sabemos que pedras é novidade, né, galera? Atenção, João Matos. Obrigado por compartilhar. Alô galera do Air Reggae. Aqui quem fala é Júnior Hutz, o malvatão da ilha. Fique ligado, fique em casa. Curtindo o maior programa de reggae da atualidade. O Air Reggae com Zezinho Pedra. É isso, malvado! Segura, segura. Vai curtindo, vai curtindo. Lá vem o leão. Olha ela, Joelma. Joelma de Chimbinha. Eliane, Alolia. Maria Antônia. Tomurrada. Vem na hora da live, né, Maria? Come on over, girl, if you will. Alessandra Santos. Mais três faltas tu aqui, viu, Alessandra? Alô, Charlie Brown. Ediane Silva. Marcez, é? Sério, é você? Valeu, Max Marley. Come on over, girl, if you will. Meire Graciliano. Rubinho Sá. E aí, Rocinelli. Valeu, Márcio Cadete. Atenção, Lívia. Bora lá, Lívia. Sério, Henrique. A IDFM, agora é Big Lion. Vip Lion. Sai da frente, gente. Sai da frente. Sai da frente, que leão tá passando e está chegando com novidades amanhã, galera. Te convido a curtir esse festaço no Marujo, no Marujo, no Marujo. Ah, vai rolar muita murrada, meu DJ. Um novo conceito de som. Essa é a VIP. A nova Airi FM. A música. Amigos. A VIP do Brasil. Sextou, né, Brené? Seja bem-vindo, garoto. Um novo conceito de som. Essa é a VIP. A nova Airi FM. Bora, Alessandra. A Nova Airi FM. A VIP do Brasil. Alô, Raimundo Godal. Sabe assumido, mas... No, I need you, I need you, I need you, baby. A VIP. Nova Airi FM. If you weren't happy. Hanging from a tree. Yes, I am VIP. I'll take a bite at you. Just to satisfy me. You're my pride and joy. My comforting joy. You're my special lady. Nova Airi FM. A VIP do Brasil. Mago, dá um salve pra nossa amiga Paula Cristina. Também aproveito o embalo e dá um salve pra ele. Antônio Faustino, o velhão, o vovô da Web Rádio. O que mais? Joemerson Amorim também chegando agora. Valeu, Manuel. Vambora, galera. Um novo conceito de som. Essa é a VIP. A Nova Airi FM. VIP, quem estará te aguardando amanhã no Marujo, galera? Nova Airi FM. A VIP do Brasil. Bora aí, estrada da mata, Mago, consultando o VAR. Será que tocou na quarta? I need you, I need you, I need you, baby. Nova Airi FM. If you weren't happy, hanging from a tree, I'll take a bite at you. Bora, bora, bora. Just to satisfy me. Liberado, estrada. You're my pride and joy. My comforting toy. You're my special lady. Você vai conhecer o VF. A VIP. Airi FM e VIP Lion. Este, este, este é o Leão VIP do Rec. Leão VIP do Rec. É lógico que além das festas da semana, galera, na semana seguinte novamente já tem festa com Nova Airi FM e chamando aqui o malvado para fazer esse convite. Antes, deixa eu dar um salve aqui rapidinho para a nossa amiga Ana Furtada, que é a Ana Furtado, que acaba de chegar, e nossa amiga Antônia Aguiar também, do Pio 12. Nosso amigo João Barros está ligado por aqui. Valeu, João. Fala galera de São Bento, alô galera de Olho d'Água dos Morais, está chegando a hora, dia 7 e 8 de dezembro, a nova, eu disse a nova Airi FM, pela primeira vez chegando em São Bento e a festa rola dia 7 e 8 em Olho d'Água dos Morais, no festejo de Nossa Senhora da Conceição. E tem mais, F Mil Tenebrosa e Paredão Freedom, tudo isso, 7 e 8 de dezembro em Olho d'Água dos Morais, com a nova Airi FM, nos festejos de Nossa Senhora da Conceição. Te vejo lá! Beleza, malvado, será um grande festaço, atenção turma, alô Olho d'Água do Moraes, Olho d'Água dos Morais, aquele abraço a todos vocês, não percam, é no próximo final de semana, tá galera, vamos de pedra, quem está chegando agora, dá um salve para nosso amigo Antônio Moreira, que está por aqui curtindo, atenção amigão na Jaceara Teixeira, Lozeiro, seja bem-vinda, alô Vera Marques, vambora, vambora curtir Rosicléia, vambora curtir Leda Gomes, segura o leão! Lá vai a música, a pena é Ruth, ô porrada! Aqui está a nova Airi FM, Filipe Lion, maior estrutura do planeta! Vamos lá! A música nova do leão, você vai curtir essa também amanhã galera! Aqui está a nova Airy F.A. F.I.P. Lyon A maior estrutura sonora do planeta Valeu Rússi, valeu F.A. Eu amo, eu amo você A melodia Arnô pra ele, Walsh Tomago Boa noite Lica Melo Obrigado pelo seu compartilhamento Nossa super fã Lica E Rosirene Ora Felipe Johnson Boa correndo e frós, Mago Liberadaço A nova Airy F.A. É vitado, Maria Bonita toca hoje Deixa eu ver Eu acho que não tocou na tua cara Posso ter um vácuo Liberadão, tocou na minha vitória O leão agora é F.I.P. Ô burrada Agora é F.I.P. Lyon Sai da frente Sai da frente e não abusa, Mago Senão Você vai conhecer A mais nova batata do leão Levando, E.P.S. Cabrovando, cadê o Sinita, gente? Cadê ela? Aqui está a nova Airy F.A. Vai não, né, Ruth? Ô, Ruth! Aqui está a nova Airy F.I.P. Lyon O repertor é ousado, galera Músicas novas Uma sequência inteirinha Só com músicas novas Pra vocês Aqui está a nova Airy F.A. Casamento Mago pra ele Antônio Faustino Casamento Internacional, né, Antônio? De promoções, né? Eu estou pronto Para o meu time Já, já Ele chegou O leão agora é VIP A Airy F.M. Agora é VIP Lyon Ele chegou Zé Carlos Carvalho Então sai da frente A mais nova batata do leão Galera da BR Matadouro Valeu, D.N. I never got you off My money Ô, murrada Aqui está a nova Airy F.A. V.I.P. Lyon Chegar, bora chegar Valeu, Joemerson Não pediu nada Hoje, Joemerson V.I.P. Lyon Bora, Mery Graciliano Obrigado, Antônia Aguiar Isso é tudo, né, Severina? Usando a conta de José Valdo Mandando flores aí V.I.P. Lyon Ah, o Marcelo roubou Hoje não, Antônio V.I.P. Lyon Não pediu ontem, Antônio Amanhã tu vai querer de novo Então deixa, deixa Larga hoje Larga esse robô hoje V.I.P. Lyon Atenção, Edson Ribeiro Rio de Janeiro com a gente V.I.P. Lyon Olha, o Senita tá presente Ainda não recebeu um salve do mago Ô, maldade Atenção, Edson Ribeiro, né? Princesas? Vem V.I.P. Lyon Agora vê, rapaz Princesas A princesa Singular, Márcio V.I.P. Lyon Ah, mas o Marcelo Qualquer Atenção, Leão Valeu, Senita, gente Saudades também, viu? Nova Saldânia A nova Aire Ah, não dá tempo nem pra conversar muito, galera Aire Aire No romando do mar Anota a música Milo do Milho pra vando, mas A nova Aire V.I.P. Lyon Agora Santo Cristo também Ava Atenção Levando A gente não cabe três pedidos, vando Aire Aire No romando do mar Censinho A nova Aire 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 Agora É V.I.P. Lyon Ava Atenção Exclusiva Aire Só na segunda-feira, vando Três pedidos, galera Obrigado, Joênus Valeu, Bits Corrindo Seja bem-vinda Boa noite, Eucenita Essa é a música Branco Martins Também música nova Novinha No romando do mar Censinho Berto Felipe Johnson Curtindo a live, né Washington É V.I.P. Lyon Superfã Washington Marley Compartilhador Washington Marley Obrigado Marília V.I.P. E Severino É tu que tá aí Atenção, Edilson O salve pras panteras, né Antônio Obrigado, Fátima Silva Boa noite Uma cacetada após a outra, galera Vambora Aqui está a nova Airy FM V.I.P. Lyon A maior estrutura sonora do planeta Mais uma Exclusiva Aire Eita que o homem de ferro tá louquinho da cabeça Essa galera Véspera da estreia Véspera da estreia Assim mesmo, viu Dono de Rádio Ela fica crazy Aqui está A nova Airy FM Ei, homem de ferro Olha a pressão aí, homem de ferro Alô, Delcima Almeida Exclusiva Exclusiva What can a young man do Ele falou do chuchu com isso não, Bárbara De quem é essa música, mulher? He's just wondering, 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 wondering what to do Alô, Delcima Almeida Everything that's now come to a full stop Yeah, yeah Ave Maria Yes, the writing is on the wall Mande uma salve pra turma Caldas Novas Mago Bota Rio das Pedras pra ele Caldas Novas Vamos, Zé Carlos Agora É Mister Sun Alô, galera Aqui quem fala o DJ Mister Sun Se liga No Airy Reg Com a apresentação Do DJ Zezinho Pedra Ou Mago Bora curtir mais uma internacional Bora Bora E, Mauri Eu ainda não vi um comentário de Alcena Só sei que ela está na live por conta de uma curtida dela aí Explosiva Aê 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 Nova AI FM A Vip do Brasil Alô, Mofi, Sobrinho Chuchu é com Tote? Conheço não, tá, Diene? Manda pra mim, Diene Nova Não vai Mas mesmo assim tocaria hoje não, tá, galera Live Airy Reg Somente músicas da AI FM A Vip Live Só músicas exclusivas, tá, galera Aí no Fela Show, sim Dá pra fazer aquela mistura legal pra galera Músicas da Fela Músicas da Fela Músicas do Estúdio Exclusiva Dizê Músicas Antigas Amanhã Nova 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 Airy FM Nova Airy FM A Vip do Brasil Chorou pra Denilson E vem dançando E vem dançando Poliana Nova Nova Airy FM Já tá de novo o Austin Gama Com tal de música romântica aí, rapaz Tu não tá afim de curtir o programa de Stane Kavazaki não, macho, hein? Que tu acha? Exclusiva Nova 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 Bota a música romântica Bota a música romântica Nova Airy FM A Vip do Brasil Maria Luísa, né? Ele, rapaz Passou perto Maria Vitória tocou Nova Nova Airy FM Tá pedindo agora, vai demorar lá pras nove e meia, não fiquem me cobrando, tem vinte e cinco anotações já, galera Pai, super Explosiva Ai, great Obrigado, Jana Castro Nova Nova Airy FM Nova Airy FM A Vip do Brasil Neta Gomes Nova Nova Airy FM Posso tocar essa pra você, só na volta, posso? Fala, galera, de Outeiro de Paulo Macaco Tá confirmado A nova Nova Novíssima A nova Airy FM Vip Lion Dia vinte e cinco De dezembro A sua festa natalina Com a Airy FM Vip Lion Em Outeiro de Paulo Macaco A pressão é doida É a nova Airy É a melhor sequência do Brasil Você é o nosso convidado Alô, galera de São Bento Alô, turma de São Vicente Matinho e Olinda Chega com a gente Você que vai descer aí da ilha Com as suas caravanas Pra curtir aí o Natal jamaicano É o Outeiro de Paulo Macaco E dia vinte e cinco Tem Airy FM Vip Lion A partir das três da tarde Eu, Júnior Hutz Tijolada Mister Sam Marcelo e Pedão Te espera por lá Valeu, turma Valeu, movado Anotei aqui a música São Bento Pra Carlos Andrade Toca Moreninha Deve ser Moreninha Vip Também anotei aqui Pra, deixa eu ver Pra quem Pra Marcelo Campos Galera Atenção Marília Diniz Só exclusivos É verdade, Marília É que é natural Que a galera que vai chegando Por último Nossa live Ainda Desconheça aí O O O nosso Como funciona Nosso repertório Tá bom, galera? Porque até Também porque são lives Próximo uma da outra, né? No repertório da fera Já toca a mistura Pra galera Mas, galera Confirmadaço Então É amanhã A festa de estreia Da nova Air FM Essa radiola Estará tocando Ao lado da Da radiola Do Abrantes, rapaz Hollywood O som Também estreando O grande DJ Alder Alder Pedra E é claro Que a gente conta Com a presença de touros Não será só uma festa É um acontecimento, né? Galera Quando Uma radiola Renova Quando Quando inova Na verdade Quando vem com Com mudanças A galera Fica na curiosidade Pra saber O que será Que ela estará Trazendo de novo Eu também tô curioso Já não vi nada Tá bom, galera? Até pra falar Com o pedão Tá complicado Esses dois dias Valeu, Charles Dean Vamos curtir Grande Charlie Brown Valeu, Maury Júnior Boa noite A todos que estão chegando Por aqui Valeu, Jefferson Vicente Atenção, minha amigona Diana Castro Do Rio de Janeiro Um salve pra ela Vamos de pé Atenção, Marília Vip De Brasília Aqui está Carlos Andrade E Valquíria Barbosa Aqui está Do seu mercado É Do Rio de Janeiro Encerrou Encerrou As anotações Encerraram, galera Fiqueira de músicas com o Dubi Brau já fechou, tá? Da Cabe 3 Internacionais. Alô, Sirlene Furtado, aquele abraço. Bem-vinda, Neta. Vaqueiro para a Mauri. O Orlando já anotei, tá? Bem-vinda, superfã Valkyrie. Aí tá frio, tá, Nalva. Nalva, nossa espectadora chique, né, Nalva? Curtindo a gente diretamente de Londres. E o Senita Coimbra. Bota uma romântica pra ele, Senita. Obrigado, Senita. Valeu, Jonathan. Jonathan Souza. Ele é afim de curtir a música Janaína. Tá liberado, mano? Cadê, dois? Só uma, mano. E vai emplacar o último pedido da noite. Quem será? Não, Viva, Iowa. Olha ela. A Joelma de Chimbinha. Rapaz, se a dama for casada, acho que o marido dela não tá gostando muito dessa arrumação do mago com a história de Joelma de Chimbinha, viu? Valeu, Jackson. Mari Baldeiro. Mari Baldeiro. Mari Baldeiro. Em Escoimbra. Anotei, tá, Jonathan? Vai lá pra as nove e meia, né, cara? É isso aí, viu? Bora curtir, bora curtir, bora curtir, atenção aí, tá, Donis. Bora, Simeão, seja bem-vindo. No friozinho bom de Londres, né, Nava? A Nova IRIF. Bora, Liana. Bora, Liana. Bora, Liana. É Vivi Lion. Liana. Vou pular a sua com a gente. A Nova IRIF. A Nova IRIF. Agora é VIP Lion VIP Lion Sai da frente Sai da frente que o leão tá passando Eu vou tocar pra você a música Deixa eu ver o que vai tocar mesmo, Mago Dá só um grauzinho aqui pra ficar legal a batida Aí sim, lá vai, Maria Bonita Aqui está a nova Airi FM VIP Lion É Marujo, é amanhã, tá galera? Aqui está a nova Airi FM Anotado, tá Maurício? Só vai demorar um pouquinho, cara Mais 20 anotações antes Valeu Betão Conceição Soares A nova Airi FM Agora é VIP Lion Olha aí, ô Senita Pescador de quê? De piada? Olha aí, Ivan Aqui está a nova Airi FM Alô, Isadorinha, um salve pra você Atenção, Maria Vitória Atenção, Felipe Johnson Atenção, Kassi Lene Atenção, Kassia Filha da Paulinha A nova Airi FM Agora é VIP Lion Uma murrada, né Rudy? Seja bem-vinda E eu sei Juntos, Rosicléia Seja bem-vinda Barraca de pau, Josias Do leão Se for, mas não cabe mais, galera No Ah, tá com esse nome aqui, macho Atenção, Ilmar Trindade Aí não deu pra nem identificar se foi um elogio ou uma crítica, viu? Ilmar Trindade Ele botou um monte de bombinha Bomba Entendeu? Alguns entendem quando a música é uma bomba, entendeu? Então, aí não vou nem responder pra ti Atenção, Rosa Barbosa Um salve pra você Valeu, Washington Marley Ah, tá de folga hoje, curtindo a gente Valeu, Washington Rio de Janeiro Kassia, deu um grito, foi? Massa, Paulinha Alô, minha amiguinha Kassia Filha da Paula Cristina Um salve pra você Deixa eu botar aqui a música Fit Lion rapidinho, galera Já já tem mais internacionais pra você O novo Fit Lion É, Rosana Bora, Wagner Moraes Melhor estrutura sonora do planeta Dá uma pista aí, mago, pra Uéli Como é que tá ficando a radiola? Te juro por tudo que é mais sagrado, cara Que eu não faço nem ideia Talvez tu sabe mais que eu, viu? Aqui está a nova AIRI FN Vim Pilar Bota a Cezinha do Egito, pronto, fechou Estrutura sonora do planeta Deixou a última anotação de hoje, galera In my heart There's a special place for you Fezinha Rosa Barbosa mandou A Rosa Fica tranquila, tá no primeiro slide, tá Rosa? Tá passando aí o terceiro slide O segundo, na verdade O segundo, na verdade Pegou só um pouquinho atrasada Mas pra já Rodar de novo Só precisa mandar fotos lá no slideshow da hora, galera Só colo de um lugar apenas Slide show da hora Vou até falar com o Antônio Faustino Porque tem, eu já tive Atenção, Antônio Faustino Já teve gente que deixou fotos só no grupo que o meu amigão criou O Antônio Como são nomes parecidos, né? Um é slide show da hora e o outro é amigos do slide show da hora Então, muita gente coloca a foto lá no grupo do Antônio Achando que eu vou pegar de lá, galera E eu só colho fotos do grupo slideshow da hora Atenção, Antônio Bora dar um jeitinho no nome do grupo aí, macho Pra não confundir a galera Adiviniciadores do grupo do Antônio Tio Nova Uma música linda Ele chegou O leão agora é VIP A Aire FM Agora é VIP Lion Atenção, André Campos Alô Raimundo Goddall VIP Lion A mais nova batata Obrigado, Diana Maria Silva For your love For your love Enar Andrade Olha essa gatinha aí no telão, galera Tell me now Oh darling That is me A mãozinha Uma gatinha Agora é VIP Você vai conhecer A música mesmo, viu, mano? A mais nova batata A batata do leão Estação Ninguém pediu Eu anotei pra vocês, galera A música Estação VIP Show Pode trocar Pode sim, Antônio Bota esse nome Tá bacana Esse nome As Panteras Pronto, Antônio Explosiva Aire FM A nova Aire FM Agora Olha Rosiclé Olha Crogualdo Olha ela Minha amigona Silvana É Silvana Silva, acho que o Mago anotou errado É Silvana Aire FM Aire FM VIP Bora Renan É o leão VIP do reggae Leão VIP do reggae I need you, girl Pronto Esse nome também tá bom, Antônio Amante do reggae da live Exclusiva Aire FM Crede que não tem o nome Slideshow Pra não confundir a galera Viu, Antônio Tá valendo Obrigado, turma Você chegando agora Seja bem-vindo Renan Fonseca Deu vontade de poder dançar, né? Putz VIP VIP Oh, Murrada É o leão VIP do reggae É o leão VIP do reggae É Silvana Rocha, mas o anotocinho Valeu, Fábio Dá um alô pra Clodoaldo Alô, galera boa da Jamaica Brasileira Aqui quem tá falando é o DJ Marcelo O Inigualável E eu também estou ligado no Airy Reg Apresentação dele Zezinho Pedra O Mago Quem foi que pediu essa? Assim é o repertório da área FM, galera Ousado A nova Airy FM Agora Pedido dele Austin Marley, Rio de Janeiro Alô, Felipe Johnson Felipe Johnson ainda não dá pulo quando ouve, né? Dava em tese Valeu, valeu, Claudinei A nova Airy FM A nova Airy FM A nova Airy FM Posso tocar essa pra você na volta? Posso? Exclusivo Fala galera de Viana Alô, galera de Penalva Alô, turma Aí de Santeiro Alô, turma de Matinha Está confirmado A nova Airy FM VIP Lion Dia 30 de dezembro Uma quarta-feira especial Sabe aonde? Aí na área de PreQU Viana Ser nosso convidado especial Alô, rapaziada da Estrada de Rafael Não fique de fora Galeraça esperta Aí de Penalva e de Viana Vai curtir 30 de dezembro Uma quarta-feira Com a nova Airy FM VIP Lion Agitando Ali na residência do Grande Preto E você é nosso convidado Festaço Muito som bonito Muita qualidade E claro Os lançamentos Que você curta E só No Leão É dia 30 de dezembro Quarta-feira Em PreQU Viana O novo Leão A nova Airy FM VIP Lion E eu te vejo lá Valeu Preto Valeu Malvado Um salve Para a nossa amiga Conceição Sena Temos três Conceições Em nossa live Viu Margo Conceição Soares Conceição Sena E Conceição Castro Ave Maria Bora curtir Diana Mais Cadê a Dini Andrade Hein Explosiva Ai Eja Nilson Obrigado A nova Airy FM Agora É VIP Lion E eu Vivo Seja bem-vindo Jefferson França Não esqueça Que amanhã Galera Festa de estreia Do Leão É do Marujo Deixa eu colocar aqui A foto da minha amiga Eu queria sentir Deixa eu ver Eu lembro o nome dela A nova Airy FM Agora É VIP Lion Meu Vivo Do Marujo Essa daqui Ela é rosa E eu tenho que encontrar Ela gostou Agora pouco Cadê as fotos Dela Alô Dona Rosa Está aí Sua foto Dona Rosa A nova Airy FM A nova Airy FM É VIP Lion Meu Vivo E domingas Seja bem-vinda Laura Vidinha Chegou Mago E eu tenho que encontrar A Antony Antony Moreira E é Que gosto De bagulho A mais nova Airy FM 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 Olá, Kid Seja bem-vinda Obrigado, Miguel Obrigado, Garoto Eu sei que eu posso encontrar E a Lucinha Quem é a Lucinha aqui? É a Alves A mais nova Airy FM É VIP Lion A mais nova Airy FM 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 Isso, Lucinha Alves O mais do presente Bem-vinda, Lucinha A mais nova Airy FM A mais nova Airy FM Em meu sleep Eu vejo em cada noite A mais nova Airy FM O Nava Saldanha O link tá fixado aí, Nava O link do grupo Manda lá pra gente Orlando Frois Você vai conhecer A mais nova Batata do Leão Atenção na Alva Colocando aqui o link Novamente Mas tá fixado, tá? Tá fixado aqui Nos comentários Mas tô jogando aí Um montão de vezes Pra ficar fácil A visualização Esse link Esse link é pra receber Somente fotos Tá galera Você que entrar Nesse grupo Não dê trabalho Pros administradores Eles ficam Pento da vida Eles falam toda hora Galera Não bote Vídeos Coisas que não são Pra nossa live E a galera Continua Sentando o dedo Atenção Rosa Joel Aí eu Eu fico com peninha De remover Mas os ADMs Não tem brincadeira Com eles Atenção Paula Cristina Panteras Amantes De que rapaz Deixa eu ver como ficou O nome do grupo Galera O grupo Esse sim Você pode Não pode bagunçar Mas pode botar Mais coisas Vídeos Músicas Pedir sua música Jefferson Franz Coloca aí o novo Melô de Juliana Mago Julia Né? Cara Essa música é bonita A última da live Tá? Se tu esperar A gente toca Vou até botar bem aqui Bem no finalzinho Julia Porque já encerraram As anotações Tá? Mas se tu ficar Até o final Prometo que eu toco Ela pra você Então é isso turma Convidando você A participar do nosso grupo Mandar sua foto Pra gente Colocar aqui Nos slides Galera Posso tocar mais uma Internacional Mais um pedido Vou botar aqui Na partinha dos reproduções Casamento Pra quem pediu Antônio Faustinho Pediu casamento Espero que seja esse Tá Antônio? Esse aqui é o dos reproduções E no comando da sequência Ele O Manteras amantes do reggae Assim ficou o nome do grupo Do Antônio E no comando da sequência Ele O Mago Ganhou um grupo de brinde Né Antônio? O Pepe O Antônio Faustinho Pepe We live We burn We die We make each other cry Bora, Fernando Gomes Cabem mais seguidos, Fernando A vida And all we know Yes He'll hear us His love And let it grow And he'll fight Life is really such a goal We fight We steal We kill Bora, Bora, Bora We do all kind of ill C, Produções C, C, C É o Mal de Júnior, gente Foi só pra dar um salve Vê, Rosa Joel Don't forget The blood Sweat The tears C, 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 LaPonteine Estamos chegando, galera Foi o Fernando Salve pra Fernando Invertigo São Paulo É isso mesmo? Nunca tinha ouvido isso falar, mano Isso não botou errado, não, né? O sucesso do Estúdio Z Produções DJ Zezinho Pedra DJ Zezinho Pedra Z Produções No comando do Mago DJ Zezinho Pedra Viagem, Danilson Essa é a música do Casamentos Esse é o do Z Produções Valeu, Valmir Torres Ah, valendo, Maurício Vai demorar um pouquinho Tu vai ser Benúlvia Penúltima anotação, Maurício Don't forget The blood Sweat The tears Lindo, lindo, lindo DJ Zezinho Pedra Zezinho Pedra A música é nessa pra vocês Valeu, Betis Coimbra Pra vocês que reclamam Ô Mago, não deixa a gente curtir o reggae todo Ó, toquei uma todinha pra vocês Falando um montão em cima Mas toquei Valeu, galera Alô, nação reggae do Maranhão Aqui quem fala é Carlinho Tijolada É neste sábado Neste sábado A estreia da nova Aire FM A VIP Lion do Brasil E você, regueiro É convidado especial Para estar conosco No Marujo Aire FM Hollywood Som E o show de sequência Presença confirmada Do DJ Alde Pedra Também estreando Na Hollywood Som Vamos nessa Sábado, Marujo Eu te vejo lá Toca uma exclusiva Pra João Rutz Ô João É só o que toca nessa live, macho É música exclusiva, tá? Tá no lugar certo Já que tu gosta Atenção, Clédson Pereira Um salve pra ele Valeu, Diene Silva Detona Valeu, Betão Até o final Eucenita Coimbra Comenta Calma, Maurício Sem selo Ô, Maurício Júnior Tu vai ter que aguentar Eucenita um tempão, viu? Atenção, Ana Furtado Galera Convidando e reforçando Esse convite do Maestro Pra vocês Sábado agora Amanhã, turma Novidades Chegando pra você No nosso cenário Reggae Maranhense Como será que vem A turma me perguntando Não sei nada Também vou conhecer Junto com vocês Meu parceirão Jovenilson Martins Que casamento é esse? Verdade Casamento pedra, viu? Carlton Livingston Canta Clóvis Um salve pra ele Vambora, galera Essa não pode faltar Na sexta, galera Atenção, Joelma de Chimbinha Lá chegou, Senita Vambora, João Hoje é sexta-feira Agora é sexta-feira É o Leão Vip do Rec Diretamente do Ceará Meu amigo Francinaldo Gomes Maurício O que, rapaz? Maurício Esse é o Melodita Miris Muita murrada Muita murrada A Aire FM Agora é Vip Lion Bora, bora, Renan Esse é o Melodita Miris Bora ver, Frank Lelinha você que vai, né, Ana Ana Furtado Redário Brasilene, Zequinha Essa é a pegada do Leão Olha ela Marinete Pinto Galão Falta nela aí, Eucenita Uma grande oportunidade Não perca, galera Amanhã Bora Mais uma José Ribamar Silvana Rocha Jefferson Lisboa Boa Nova 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 Vai lá Joelma, massa Segura, segura a paz da Oliveira, vambora E cacetada Quando o Ghetto Manaba está a ser Nova, Nova Ária Fiat Bora Jeffs, bora Tony Faltino Obrigado por assinar, valeu pelo carinho e as considerações, valeu Nova Ária Fiat A VIP do Brasil Curtiu né Arinha, pra curtir amanhã Cuidado pra Mago não passar despercebido, viu Masca, óculos, boné Mágrito, nesse clube Nova Ária Fiat Você é muita burrada Ele chegou O Leão agora é VIP A AIRFM agora é VIP Sai da frente Valeu Raquel Valeu Simeão Chegas No DF Em breve vai curtir o Leão aí no DF A AIRFM Diga no Van Mas quando você vai para a dança, você vai dizer que a menina está caindo na altura Ela diz que ela quer dinheiro, ela quer comprar uma nova dressa Ela diz que ela quer comprar uma liga de sneakers Ela diz que ela quer comprar uma liga de sneakers Ela diz que ela quer ver a cena, ela parece uma quinta Ela diz que ela quer ver a liga, ela diz que ela quer ver E quando você pega ela na casa, você sabe Obrigado Raquel Meu irmão de Santo Cristo, canta Não cabe mais pedir o Tadias e James E agora tu fica aí e ouve o que já pediram Bora, bora Essa aqui pediu foi o bando Reggae de qualidade, sequência ousada é com Zezinho Pedra no comando do Air Reggae E eu, o Júnior Roots, também estou ligado E que ligado você também Bora João, bora João Barros Não abusa mago, senão vai ter que riscar a música no final aí Opa Jefferson, não tem essa informação amigão, mas durante o dia A gente já confirma, eu te aviso, tá bom? A gente já confirma, eu te aviso, tá bom? Em nossas lives aí, lives diárias No flash diário Valeu Jefferson São Lisboa A nova Airy FM, agora é VIVI Lions Uma do povoado Belmonte Vagem Grande Valeu Zé Augusto O cara é Roberto Carlos Vienes Vienes Já ouviu na música? Ele chegou Ele chegou Papai Taílson O leão agora é VIVI A Airy FM, agora é VIVI Lions Valeu Francisco Aonde, Francisco? De onde? Primeira vez na live? A Airy FM, agora é VIVI Lions Isso aí Daqui a pouquinho Estrada da Mata, Princesa Vaqueiro, Janaína, Cezinha A Airy FM, VIVI Lions Quem chegou agora foi meu amigo Basto Jamaica Olha ela É Maria Antônia VIVI Lions A mais nova patateira do VIVI Meu leão VIP do VIVI Eu leio VIP do VIVI Pode riscar, pode Vando? Tá valendo então Ô Vando Ela vai chiar, viu? Ela vai perguntar pelo selo Ai, RIE FM E essa gatinha VIVI Lions A mais nova patata do leão O nome dela é Maria Vitória É Marina Alva Bota o leão pra esburrar, né, Jeanilson? Já chega, mago Não abusa, cuidado com a patada do leão Você vai conhecer A mais nova patata do leão Essa eu anotei pra vocês, tá, galera? Vou tocar beira-mar e vou tocar pedidos aí, carreteiro também Bora, Dario, bora, Dario, segure Já encerrou o pedido Já encerrou o pedido Já sim, baixo Perdeu, baixo Explosiva Olha aí, baixo Olha o listão aí, baixo, ó Vinda pedindo Noção em seu coração E 4 3 4 O que tá dizendo, Taílson? Acabou o sossego, Eucenita Chegou agora Zezinho Brau também Ele já até foi embora viu Zezinho Demorou a aparecer mais Você é bonito Uma das antigas do Leão Explosiva A cada sequência da Airy FM VIP Uma segunda vando Não mostra né vando Os comentários dela Essa doeu viu Essa doeu meu senido Vando pegou pesado Aqui o slide de hoje tá galera O de hoje Minha amiguinha Altamira Loyola Na capa Olha a nossa ADM aí Brinco em serviço Basta curtir então né Basta Na volta tem carreteiro galera Alô nação regueira do Maranhão Aqui quem fala é Carlinho Tijolada É neste sábado Neste sábado a estreia da nova Airy FM A VIP Lion do Brasil E você regueiro é convidado especial Para estar conosco no Barujo Airy FM Hollywood Som E o show de sequência Presença confirmada do DJ Alde Pedra Também estreando na Hollywood Som Vamos nessa sábado Marujo Eu te vejo lá Nos veremos lá Se Deus quiser maestro Amanhã é Marujo Galera Show 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 I can't believe Bora carreteiro Valeu Rocinha Valeu Pico Reis Valeu Maranhão Eu nunca leio né Ocenita Maldade Ocenita Should I put my faith in you You are always there in love Gura Janilson I can't believe you I can't trust you I can't put my faith in you I can't believe you I can't trust you As panteras do grupo A radiola VIP do Brasil No conceito em qualidade Essa é a VIP Sentiram-se embaixo Já rolou bastante internacional Ainda tem pra rolar Alô Carré Marremedes Paula Conceição e Darlene As panteras A URI FM A VIP do Brasil Boa noite amigona da Rádio Cavalho Carreteiro de novo Essa é bonita galera Dois atentados né Mauri Uma emoção em seu coração Uma emoção em seu coração Ela aprendeu com quem Mauri? Ela era tão quietinha no começo das lives né O que aconteceu Mauri? E o foco estragou I can't believe you I can't trust you I can't put my faith in you Charlie Dan I can't believe you I can't trust you I can't trust you I can't put my faith in you A radiola VIP do Brasil No conceito em qualidade Essa é a Vou na partinha do Z Valeu amigão Jefferson França Ele comentou aqui Ainda estou no aguardo Do novo Melô de Júlia Como eu comentei pra ti Foi a última anotação da live Ainda tem no mínimo Deixa eu ver Pra ser mais exatos 18 músicas pra tocar Antes da Júlia Então Se tem alguma coisa pra fazer Dá pro tempo de ir lá E voltar depois Vou tocar chorão Pra você que pediu Segura Não esqueça aí galera É amanhã E no comando da sequência Ele O Mamãe Festa de estreia no Marujo Errute DJ Zezinho Pedra Zé Produções Lord of Mercy Será que foi Maury Up on my soul E aí E aí E aí Vando É nada Lord of Mercy Viu Bastos Ó foto I need your love Tá aqui é Bidinho 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 Cercindo pedra Ô Maury Laura tá bem de cedo Né Laura Bidinho Obrigado E aí E aí Rosirene Jovem Nilson Aí pronto Convidar a Eocenita pra aparecer ao vivo aí, pronto, acabou com a mulher Acabou Obrigado Ligamelo, valeu Antônio Valeu Fábio Pedro Pacheco, salve pra ele Os Farras Alegretes, é isso? Lorda Mercy Maria Ventes, não cabe mais pedido, espera Lorda Mercy Já rolou Maria Bonita hoje I need your love DJ Zercínio Pedra Oh, Marcos Não bota lenha, né, Eocenita? Já passou, São João Dário Bastos Dário Silva Bora por dia, Sanil Bora Francisco Aitonas You won't never let me down You're always around To guide me and protect me I won't never be afraid I remember you saying to me and I am here I am here Olha, nosso amigo Bárcio Gilmaica pedindo aqui um salve pra turma de Governador Nunes Freire, tá galera? Um abraço a todos vocês então, valeu Danilson, João Batista, vamos que vamos Beto Silva também desde o comecinho da live, tá galera? Deixa eu rolar mais um comercial de festa pra vocês rapidona, o último dessa sequência aqui turma Essa festa vai acontecer 18 de dezembro, é o comercial mesmo, viu? Confirmado galera, vem aí dia 18 de dezembro, uma sexta-feira especial em Tibiras E o point é o espaço KGR E você vai curtir uma das maiores radionas da Ilha do Amor em Tibiras Pela primeira vez, a nova, novinha, a RFM VIP Lion A nova Vairi FM É o Leão da Ilha do Espaço KGR É lotação máxima Segurança Muita cerveja gelada É todo mundo chegando junto pra curtir O show de exclusividade do Leão VIP Lion Aire FM VIP Lion Com os DJs Júnior Hood Mister Sun Marcelo Lion E Carlinho Tijolada Organização AP Produções Vai arrebentar É a nova VIP Lion Valeu César do Egito Valeu, valeu, essa festa aí galera A nova Aire FM Agora é VIP Lion E foi que pediu a Estrada da Mata Tiveram dois pedidos, né galera Explosiva Aire FM E a Silva foi um deles E aí Leda Gomes A nova Aire FM A nova Aire FM A água É VIP Lion E é São Sebastião Central Não matter where you live Não matter where you live É o Maranhão Não matter where you live Não matter where you do Não matter where you do Não matter where you do Just because Aire Mera Olha ele, Leandro Roots Aire FM VIP Lion E aí Thaílson Davi Jamais emplacou nada, né Thaílson A nova Aire FM Agora Demora muito liberar o celular, né Thaílson O Maguidinho Não matter where you do Não matter where you live Jamais emplacou nada, né Thaílson No fundo do baú Onde não, mas Aire Gomes Somente músicas da Aire FM Amanhã eu toco, tá? Valeu Luiz Carlos, valeu Rosicléia Vitora Galvão, Leda Gomes Ivan Turro Um salve pra nós em Joinville Em Santa Catarina Curtindo, atenção Ivan Vamos curtir, somos de barreirinha Opa garoto Se Deus quiser Estamos pretendendo passar nosso Natal em barreirinhas Tá galera? Então a live do dia 25 Não teremos Ô maldade Mas é importante Levar a patroa pra passar Aí o Natal com a Com a família Com a mãe Tá galera? Eu também E revê a sogra Vamos que vamos Turma Internacional Lá vem pra hora Girl, please come over Mais um Explosivo Aire FM A nova Aire FM Agora É VIP Lion Aire 24 e 25 Não teremos Obrigado Nara Andrade Já botei Nara no Tarnão aí Vocês conhecem a Nara? Mostra pra vocês A nova Aire FM Nessa Nara Andrade É VIP Lion Ah não tá nesse Não tá nesse drive Deixa eu ver se é isso É VIP Lion A mais nova Fantasma Leão Olha aqui gente Nara Andrade Aire FM Ele chegou Nosso amigo Clegson Souza Exclusivo Aire FM A nova Aire FM Agora É VIP Lion Olha lá Chegou Lícia Lion Uma sequência De internacionais Pra vocês Bastos de ágio Leão Ele é nildo Olha ele galera Já se conhece Um Bastos Jamaica Dá um oi Pra Lucinha Alves Ô Mago Não abusa Amado Assim comenta perdão Mais uma Explosiva Aire FM Espectador novo É nossa live A nova Aire FM Agora É VIP Lion Bora 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 Raquel O áudio Tá beleza Tá Clegson Flávio Santos Souza Obrigado Todos vocês Acompanhando No show Do ar e reggae Obrigado Diana Castro Antony Moreira Rosicléia Uma sequência Com as internacionais Vou tocar Profissão Agora Que pediu A mais Nova Batada Leão Cadê a Lucélia Que não veio hoje Lucélia Pacheco Quando eu toco as lentinhas E me lembro dela Lucélia Sua vassoura E aí Aninha Lucinha Amiga Lucinha de Pinheiro A nova Aire FM Quem chegou agora também foi ela Nelcy Atenção Nelcy Emily Mais conhecida como Nelcy Lane Né Nelcy Mais Explosiva Aire É Obrigado Miguel Nova Nova Aire FM Nova Aire FM A VIP Do Brasil Professor Alô galera do reggae Fiquem ligados O Aire Reggae está no ar Com eles Zezinho Pedra Eu Júlio Rutz Também estou ligado Explosiva Obrigado Ana Ferraz Valeu malvado E atenção Nova Aire FM Nova Aire FM A mocinha Do Brasil Mocinha Santos Primeira vez Mocinha Segura Zezinho Pra voar Nova Aire FM Atenção Zezinho Alô linda Música 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 Ele, Graciliano Ligou na meia Silvana Rocha Nova Aire FM A VIP do Brasil Até o final, né, Diana? Bota o pé em você, viu, Diana? A palavra da Diana é um tiro, galera Não abusa, mago, bota a música do leão pra galera, segura Oh, música linda Essa aqui paga teu ingresso Só ela, já pagou Nova Aire FM A lonely nights and lonely days Dar um salve pra Coutinho Dias, mago Valeu, Fábio Então machuca a Lucinha Alves Obrigado, Adileuza Colares E pediu uma orelhinha vípida, tá por aí? Posso riscar? Hino, né, Renan? Olha ele, grande Fábio O que é presente a nossa live Vip Lion Salve, Bacurituba I wonder if you're having a lonesome feeling Do you wonder how I am doing I wonder if you're having a lonesome feeling Do you wonder how I am doing Bacurituba Exclusiva I'm ready FN É amanhã, viu, turma? É amanhã no Marujo Nova Aire FM Queremos novidades no Marujo amanhã A música moreninha VIP Vamos tocar a música Rio das Pedras, tá? Pedido de Zé Carlos Vip Lion Essa é a hora, né, Lir? Maranhão, Alberto Vip Lion Atenção, Lucas de Rio Verde Atenção, Lucas de Rio Verde O Charles Brown em Brasília Oh, yes, you and me Até 22, né, Vami? Vão saber disso não, cabra Aquelas prorrogações de 15 minutinhos não servem mais não, hein? A nova Aire FM agora é VIP Lion Ele chegou O leão agora é VIP A Aire FM agora é VIP Lion Sai da frente Perdidos do amigão José Carlos Carvalho E no comando da sequência Ele Oh, Mago Tô te vendo, Ledona Bora, bora, Fábio Olha ele, Sinhão Cadê ele? Já foi, Sinhão? Se curtiu, né, Maria Antônia? Obrigado, Maria Antônia Oh, Biratão Oh, Marcos Jovem Nilson Hoje é sexta, né, Vando? Pode abusar Zezinho Penta Até o barro hoje, Bastos Abusando nessa aí, ó Valeu, Paulo e Cristina Valeu, Bastos E Rosicléia Valeu, Beto Silva João Benilson Martins Obrigado a todos pelo carinho E Antônia Guiá Agora vem o pedido Do Maurício O Maurício Só dançando, Luciano Olha quem chegou pertinho do final de nossa live Viela A loira E Dínia Essa aqui foi pedido do Maurício Tá invocado com o like, o boi, né, Maurício? Aqui está a nova IEF Obrigado, Diana Castro Valeu, Antônia Francisca Ferreira Francisca Ferreira Chegando agora Dalva Rodrigues Também Obrigado, Fera Marques Brasilia, né, velha? Valeu, Raquel Jesus Olha, bora botar a música da Raquel, galera, hoje Não pode, né, falei que não cabia mais Nosso parceiro tá aguardando o Júlia desde cedo Já valeu, Salve É amanhã É Marujo A nova IEF Agora é VIP Lion VIP Lion Sai da frente Come take us by your hands And lead us to the promised land Remember to take off that shoe when you reach The Holy Grau We say the whole Jaja Hope Farid is the Holy Grau A nova IEF A de olha Número 1 das pedras do planeta A de olha A de olha A de olha O tio, né, Lucinha? É, Lucinha Alves Valeu, valeu, Antônia Nova IEF Obrigado Fala noite, Midona Já valeu pela presença E muito, Antônia Guiá Nova IEF Bom final de semana pra você também Alô, na Ferraz Pediu a música genaína que foi Nova IEF A VIP do Brasil Mais uma Explosiva IRE É Nova IEF A VIP do Brasil Vem mais quatro anotações, galera São Bento, Motoqueiro, Cezinha e Júlia Não deu 10, mas foi pertinho, viu? Vai Nova IEF A VIP do Brasil Segura, segura Uma nova IEF Nova IEF Nova IEF Obrigado, Miguel Valeu, Rosi Cleia Valeu, Rosi Cleia Valeu, Rosi Cleia Valeu, Ledona Obrigado pelo carinho, galera Galera, te aguardo amanhã no Marujo. Dá não dormir, Washington, não acredito. Felipe Jones, acordado nesse horário. Tá terminando, turma. Antes dessa música, tem um comercial que ainda não rolou hoje. Galera, deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Que é o penúltimo, penúltimo. Esse bem aqui. Deixa eu ver esse aqui, galera. Não, esse. Já rolou, então. Bota esse aqui mesmo. 5 de dezembro, a Ilha do Reggae vai pegar fogo! 5 de dezembro, a Ilha do Reggae vai parar. Apanhando, tá, galera? A Ilha do Reggae vai parar pra curtir a estreia da mais nova potência do Brasil! Mais uma vez, a Airy FM, prova que sai da frente. Nova Airy FM! Nova fase! Nova Airy FM! Nova radiola, nova sequência! De um lado, o DJ que faz a festa, DJ Júnior Roots! DJ Júnior Roots! Do outro lado, o novo contratado da Hollywood Soul, DJ Alder Pedra! DJ Alder Pedra! É estreia, é pega! Estreia da nova radiola do Brasil! Nova Airy FM, VIP Live! A nova Airy FM traz a qualidade mais linda de todas as radiolas! E Hollywood Soul! A nova Hollywood Soul, apresentando seu novo DJ! Isso mesmo, é clima de estreia, é clima de muitas novidades! Não perca a data! 5 de dezembro, no Marujo! 5 de dezembro, no Marujo! Venha conhecer o novo Leão! Airy FM, VIP Lion! Júnior Roots e Alder Pedra! Carlinhos de Jolado e Genésio! Mister Sain e Nido Marley! E Marcelo! Não perca a data! É 5 de dezembro, no Marujo! A estreia da nova Airy FM, VIP Live! Todo mundo lá! Valeu, turma! Confirmadas! Alô, Eliette! Salve pra você, minha amigona galera! Vamos tocar então mais quatro músicas pra finalizar nossa live! Muito obrigado pelo carinho como eu fiquei! São quatro pedras! São Bento Motocleiro, Cezinha e Júlia! Agora é VIP Lion! É VIP do Mac! Baby, baby, baby! Don't let me down! Baby, baby, baby! Don't treat me like a clown! I really love you! VIP Lion! Não, mas o novo é do Leão! I wanna be with you! That's no lie! Valeu, Neta Gomes! Obrigado, Raidson Souza! Que bom, Jonatha! Valeu, Maria Antônia! Valeu, Maria Antônia! Ana Ferraz Maranhense, mora em Sampa Obrigado Seja bem-vinda Golo Justiça essa live Senta aos domingos, tá? Às noites, né? De oito a nove e meia Qual o nome dessa, Mago? Oh, Jesse James O nome dela é São Benito Cadê Mauro e Júnior? A nova traição Agora é Big Lion Era com saudade de curtir, né, Lucinha? Que bom, Lucinha Muito obrigado, galera Tá terminando O Toqueiros A VIP do Brasil Nova Airi FM Olha ela Pegou falta hoje A IPFM O Senita foi embora No mar do Brasil Acordado, né, Washington? Obrigado, Aninha Obrigado Tiana Castro Belícia, Lion A VIP do Brasil Olha aí, Ruth Tiro do Mauri Bora lá Amanhã, Mauri Pega esse voo aí, Mauri A passagem tá barato mesmo, cara Can't give no dress A IPFM A VIP do Brasil A VIP do Brasil A VIP do Brasil De preferência aquela que deixa pra comprar lá na hora mesmo Olha aqui, chegou no finalzinho Maísa Silva Fica sumida, Maísa Fica sumida, Maísa Não abandona os magos, Maísa A IPFM Obrigado, Vera Boa noite, Amigona Mais assim, o Amíris Coimbra Pedido dele, Mauri Júnior A VIP do Brasil Tchau, Rosiclé Tchau Nove e meia É nosso horário padrão, Rosiclé Já estamos finalizando a prorrogação Que foi de 15 minutinhos O famoso Casquinha 2º Júnior César do Egito Valeu Rogério Vamos tocar mais uma ainda aí, galera Fiquem aí Júlia Essa Exclusiva Timer É Lilian Vipio Merca o amanhã, galera Fera Show Oito da noite Só mil e duzentos, né Maurício Dá pra curtir o leão rapidinho, né E voltaram o dia seguinte Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns A mais nova patata Morgan, muita murrada Valeu, turma Valeu, turma Exclusiva Acabou Já vai, menino Júlia Vipio Deixa a curtir mais nova A MFM Agora é Vipio Rio de Janeiro Para a gente Mais nova patata Do Leroy Esse cara Deve O Danilo 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 Obrigado, Vera Obrigado, Antônio Moreira O Danilo O Danilo Acabou Valeu, Jeff, é som Hoje tu que pediste A música Aqui está A MFM A maior estrutura sonora do planeta A galera do Pará É o sol na linha Pois tu que pediste Valeu, Jonathan Obrigado, turma Bora, Maurício Júnior Bora, Vera Marques A estrutura sonora Vanderlei Terminou, galera Mas o Explosivo I love you more and more Every day Alô, família VIP Lion Aqui quem fala é Carlinhos Tizelada Eu também estou Ligando A manhã é Paulinha Com Cezinho Pedra O Mago Suf me true and true Julia Truly, 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 my baby I love you Raimundo Conceição A mais nova E amanhã é Paulinha Valeu, Vera Mery Graciliano Jonas da Souza Obrigado, galera Não percam Fera Show de amanhã, tá? Fera Show, acho que amanhã é só uma horinha, tá, galera? De oito às nove De repente até o começo Fera Show Meia hora mais cedo, tá, galera? Era pra ter avisado antes Não te avisa nos grupos, tá? Sete e meia amanhã Para nove Curtiu o Leão no Marujo Chegar cedo Falta cedo também Obrigado, Leda Gomes I need you more and more Everywhere The pretty little things you do Suf me true and true A música de Julia Truly, truly, my baby I love you Valeu, 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 Bastos A mais nova A mais nova A mais nova Olha ela Conhece, Leda Gomes? Such a woman As charming as can be I want you to know Wherever I may go E são os fechamentos que ficaram até o final Mais a Silva A nova Aire FM Agora Fera Marques E Lion Te agradeço, Jefferson Valeu, Charles Charles Brown Miss Coimbra Sequência ousada Ousada Aire FM Vip Lion A nova Aire FM Muito obrigado, galera Te convidando então Para curtir Amanhã Nossa rapidinha De dez da manhã Uma live curtinha De dez minutinhos Somente chamando Para a nossa live Noturna Essa sim É de uma hora e meia Às vezes tem uma prorrogação Igual hoje Que foi vinte minutinhos De prorrogação, né galera Então não perca amanhã Fera show Amanhã sete e meia Tá galera De sete e meia Até nove Pretendo finalizar As atividades Um pouquinho mais cedo Amanhã Para curtir o leão Né galera Então é isso Obrigado O Hélio Ribeiro Que chegou na saideira Curtiu um pedacinho Do Melô de Júlia Só, né O Hélio vai Tá por lá Amanhã Lá no Lá na No Marujo Valeu Hélio Parceiro nosso Galera Muito obrigado Pelo carinho Valeu Valeu Obrigadaço Novidades do leão Amanhã Durante o dia Quem sabe Tá galera Pra vocês Valeu Valeu Obrigado Um bom final de semana Pra você Que por acaso Não curti Nossa live De amanhã Valeu galera Tchau Tchau